Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no terceiro trimestre de 2019. Agora, passo a palavra ao Sr. Carlos Firetti, Diretor de Relações com o Mercado. Bom dia a todos. Obrigado por participarem de nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. Temos a participação hoje na teleconferência do nosso Diretor-Presidente Otávio de Landari Júnior, do Diretor-Vice-Presidente e CFO André Cano, do Diretor-Presidente da Bradesco Seguros, Vinícius Apepal Bernas, do nosso Diretor-Executivo e Diretor de Relações com os Investidores, Leandro Miranda. Passo agora a palavra para o Otávio. Obrigado, Firetti. Muito bom dia, meus amigos. Agradeço a participação de todos vocês em nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Nós estamos com um sentimento positivo em relação ao momento de inflexão vivido pelo Brasil. Parece que finalmente sinaliza um bom caminho de crescimento gradativo, mais consistente e saudável, com informação sobre controle. Entendo que o correto espírito público, sintonizado com as necessidades do Brasil, acabou consolidando a aprovação da reforma da presidência, ponto fundamental para a sustentabilidade das finanças públicas do Brasil no longo prazo. Indica um ambiente propício para a aprovação de uma agenda positiva para a economia brasileira. A combinação das políticas fiscais e monetárias adequadas e claras que permitam dinamizar o ambiente de baixíssimo crescimento econômico possibilitou o encontro efetivo da inflação e tem possibilitado a redução contínua da taxa de juros, como a gente observou ontem. Nesse contexto, percebemos um cenário de menor risco que começa a motivar o investimento, a criação de empregos e o consumo por parte dos agentes econômicos privados, oficiando assim uma retomada gradual da atividade econômica. E isto é muito positivo para a nossa organização, que se preparou e está posicionada para capturar de forma mais intensa os benefícios de um ciclo econômico mais positivo. Na página 3, nós trazemos alguns dos nossos destaques. A carteira de crédito expandida continua, crescendo de forma sadia e convenciada, com menor PVV e nos segmentos de maior crescimento e retorno, como o preço da física e as pequenas e médias empresas. As novas safras mostram-se ainda melhores que as anteriores, crescemos 3,2% no trimestre e 10,5% na comparação anual. Nesse aspecto, cabe destacar o desempenho do segmento de pessoas físicas, que cresceu 19% em 12 meses. As nossas receitas com serviços, que estavam pressionados de fato, foram ajustadas nos trimestres anteriores e, como acreditávamos, já mostram a redução com crescimento em linhas importantes. Acreditamos que daqui para frente devem continuar a sua trajetória de plena recuperação. As nossas despesas, que se comportaram em níveis superiores ao que nos anos anteriores, devido a uma estratégia planejada, já entraram em ritmo de normalização a partir de um rigoroso e amplo programa de reduções e controle de despesas que detalharemos adiante. Estamos determinados a mantê-las em linha com o perfil histórico agora, que já encaminhamos essas readequações necessárias. Apresentamos mais um forte trimestre, com o nosso núcleo líquido batendo mais um recorde histórico, crescendo 19,6% na comparação anual. Nos nove meses de 2019, o núcleo cresceu 22,3% e o núcleo operacional 11,6%. Com isso, o nosso ROE, nos nove meses, manteve-se superior a 20%. O nosso índice de Baselé é nível 1, atingiu 14,7%, um crescimento de 250 BIPs nos últimos 12 meses. E, finalmente, destacamos o dividendo extraordinário de R$ 8 bilhões que anunciamos recentemente. Faremos uma gestão ativa do capital, considerando as oportunidades de crescimento e a nossa percepção sobre a estrutura ótima de capital para o momento econômico que estaremos vivendo. E, começando a detalhar os números, vamos para o slide 5. A nossa margem financeira cresceu nos nove meses 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado e 5,9% em relação ao mesmo trimestre de 2018. A melhora de performance nesta linha indica que podemos ficar no centro do gás. As novas safras de crédito continuam com ótimo perfil de risco. A nossa despesa com PDD expandida diminuiu 4,3% no TRI. Acumulando queda de 4,9% na comparação do período de nove meses. Com isso, o nosso lucro apresentou crescimento de 19,6% ano a ano no terceiro trimestre de 2019 e 22,3% na comparação do acumulado de nove meses. No slide 6, mostramos os indicadores de retorno. O ROE atingiu 20,2%, considerando o terceiro trimestre isoladamente. No entanto, ajustando para fins de análise o patrimônio pelo dividendo extraordinário de R$ 8 bilhões, o ROE do trimestre teria sido da ordem de R$ 21,5. Já o ROA ficou na casa de 1,9. Como afirmamos ao longo dos últimos trimestres, acreditamos que há condições para mantermos o retorno acima dos 20%. Apesar do impacto dos juros menores e a queda dos spreads que temos pela frente, os retornos futuros devem ser beneficiados pelo crescimento mais forte dos volumes de crédito e o limite de carteira mais favorável. Olhando, lógico, um prazo mais longo, com a manutenção do cenário de juros baixos e queda dos spreads, podemos ver alguma redução de retorno, mas acreditamos que esses ainda se manterão em níveis elevados, ajustando-se pelo menor nível de risco. Passando para a página 7, o crescimento da nossa carteira de crédito voltou a acelerar, como havíamos afirmado que ocorreria, fechando o terceiro trimestre em 10,5%. O destaque foi o segmento de pessoa física, que apresentou um crescimento de 5,5% no trimestre e 19% na comparação anual, com um bom desempenho em todas as linhas de crédito. Destacamos o crédito pessoal, com a evolução da jornada do produto, sobretudo nos canais digitais, que teve um crescimento de 62%, aliado a taxas mais competitivas, maiores prazos e intenso uso de analíticas, permitiu que a carteira crescesse 9,7% no trimestre e 36,2% na comparação anual. No crédito consignado, crescemos 24,1% nos últimos 12 meses e possuímos nesse produto um posicionamento único, devido a nossa rede de distribuição, com vênios de folha de pagamento no setor público e pagamento de pensionistas do INSS, no qual somos o Banco Líbia. É importante destacar que 80% da nossa originação do crédito consignado é realizado em nossas agências, portanto, sem pagamento de qualquer comissão. Também tivemos um bom desempenho no crédito imobiliário, crescendo 16%, com perspectivas muito boas, e veículos crescendo 21%. Destaco também o crescimento de cartões, que não vinha bem, mas se acelerou agora pra 12,5 mil anos. E em TJ nós tivemos uma aceleração nas pequenas e microempresas que cresceram 8,3%, mas se tirarmos aquele efeito da migração da base de clientes entre segmentos, o crescimento na verdade foi de 12,9%. O que tivemos de aceleração e já era esperado foi o crescimento do banco corporativo. O crescimento é mais forte sempre nas pequenas empresas do que nas médias. Passando pra página 8, mostramos a evolução da nossa originação de crédito, que continua muito bem, forte, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, nos dando uma boa perspectiva num prazo mais longo. Crescendo 35% em 12 meses para as pessoas físicas e 40,8% para as pessoas jurídicas. No slide 9, nós mostramos a nossa margem financeira. A nossa margem total cresceu, 5,9% no ano, com uma aceleração do crescimento da margem de crédito para 5,2%, enquanto que a margem com o mercado permaneceu praticamente estável no trimestre. No trimestre, o efeito positivo do mix e crescimento do volume superaram o efeito negativo da queda dos spreads. Acreditamos que o efeito do mix positivo e o crescimento do volume devem continuar a compensar a queda dos spreads, da originação e da renovação da carteira. No slide 10, a gente fala da inadimplência, ela permaneceu estável em PF, apresentou um leve crescimento em pequenas empresas e maior crescimento nas grandes empresas, que são fruto de casos pontuais. No entanto, isso não afeta a despesa de PDB expandida, pois esses casos estavam totalmente provisionados. De maneira geral, nós vemos a inadimplência sob controle e alinhada a nossa estratégia do mix de produtos. Na tela 11, falamos sobre o NPL Creation. Mantivemos um bom desempenho em termos de despesa com provisões, com redução de PDB no trimestre em termos nominais, pois os casos que levaram ao aumento do NPL, Creation já encontrava-se totalmente provisionados. Os índices de provisão em relação à carteira se reduziu 20 bits para 2,3. Na página 12, a gente mostra o NPL Creation por segmento e é possível constatar que o aumento no trimestre se concentra em casos muito específicos do corporate. Na página 13, falando sobre prestação de serviços, tivemos um desempenho melhor no terceiro trimestre, com crescimento de 3,7% no comparativo anual e 2,5% no acumulado de nove meses, portanto, acelerando no terceiro trimestre. Destacamos o bom desempenho na comparação anual das linhas de custódia, de corretagem, consórcios, conta corrente e operações de crédito. No trimestre, tivemos um crescimento de 4,8% na receita de administração de fundos, apesar da restação das faixas de administração em previdência que aconteceram no primeiro trimestre. Temos mais iniciativas no segmento de Wealth Management sendo implementadas e, certamente, já estão e produzirão ainda mais resultados. Na página 14, falando sobre despesas, o crescimento dos custos acima do Gairas deve-se principalmente a decisões importantes tomadas no início deste ano, como a implementação de um novo programa de remuneração à rede, o PDE, o aumento de acordos em processos trabalhistas mais antigos, por conta até do custo deles, e o reforço em algumas equipes, como a Bnext, a contratação de uma equipe mais robusta de analíticas e cientistas de dados. Entendemos que temos, sim, que melhorar na linha de despesas e já estamos tomando todas as medidas necessárias para isso. Na página 15, no slide 15, a gente destaca um pouco essas medidas que controlarão a evolução do custo já em 2020. Vocês podem notar aí que devemos fechar e vamos fechar agora em 2019 cerca de 150 agências no total, portanto, 100 agências adicionais ao que já fechamos o pleno, a próxima em 2019, e para o ano de 2020 já temos fechado um planejamento estratégico de fechar, no mínimo, mais 300 agências. Teremos, em períodos futuros, um número menor de funcionários, como reflexo do novo PDV, e a continuidade de ajustes e nossos ganhos de produtividade com a digitalização. Para que tenham uma ideia também, até o momento tivemos adesão de mais de 3 mil funcionários no programa de demissão voluntária que estabelecemos, um número que está, inclusive, acima daquilo que era o nosso planejado. Finalmente, podemos afirmar que as despesas trabalhistas em 2020 serão menores que neste ano. Passando para a página 16, falando sobre o nosso braço segurador, o núcleo líquido da seguradora no terceiro trimestre atingindo de R$ 1,890, crescimento de R$ 2,8 no trimestre, R$ 28,9 na comparação anual, e o ROE do grupo segurador acima do banco atingindo R$ 24,1 no terceiro trimestre. Devemos destacar também a aceleração do crescimento dos prêmios, que atingiu R$ 12,3 ano contra ano, com destaque para um crescimento bastante melhor, desempenho em vida e previdência, que apresentou um crescimento de R$ 8,3 no TRI e R$ 18,2 na comparação anual. No slide seguinte, 17, destacamos a evolução de 20%, 20,1 no núcleo, nos nove primeiros meses de 2019, com o ROE de 23,3. O segmento de saúde e ramos elementares destacam-se em termos de performance de resultado. Na comparação dos nove meses, que é muito melhor para olhar a seguradora, porque ela elimina a sazonalidade, apresentamos melhoras nos índices combinados e de sinistralidade consolidada do grupo. Na página 18, falando de Basileia, fechamos o trimestre com o índice de Basileia bastante confortável, 14,7. O impacto em Basileia da distribuição dos dividendos extraordinários de R$ 8 bilhões será parcialmente mitigado pela realocação de recursos via dividendos do segurador, esta última barrinha pro forma que nós colocamos para os senhores e para os senhores. Em uma simulação pro forma, o índice ficaria em 14,1, queda de apenas 60 bits, mas essa queda, com certeza, será mitigada adicionalmente pelos lucros que vamos acumular agora no quarto trimestre. Falando sobre gestão de capital na página 19, anunciamos no dia 7 de outubro o dividendos extraordinário de R$ 8 bilhões, o que representou um yield para a distribuição de aproximadamente 3%. Nós buscaremos distribuir excesso de capital considerando sempre os seguintes aspectos. Quais são as oportunidades de negócios e como elas devem crescer, o nível de risco do ambiente que estamos vivendo e a visão sobre estrutura de capital ótima para o momento econômico que estaremos vivendo. E na última página, a página 20, mostrando o guidance em relação ao guidance de 2019, podemos dizer que devemos ficar no meio do guidance para carteira expandida, cerca de 11%, talvez um pouco mais, no meio do guidance para a margem financeira, estamos falando em 6%, na parte de baixo do guidance para a receita de serviços, entre 3% e 4%, acima do guidance das despesas operacionais, que estão hoje em 7,5%, ela deve se reduzir, acima do guidance para resultados das operações de seguros, que hoje está em 3,7% no guidance de 5% para 9%, e na parte superior do guidance de PDB expandida, em torno de... Hoje está em 10,4% e deve ficar em torno de 13, 14 bilhões. Eram esses os dados que queríamos passar, estamos à discussão dos senhores, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a todos pela participação. Qualquer questão adicional, vocês sintam-se livres para contatar a área de relações com o mercado, que responderemos suas perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.